Guido, como é que foi deixar os pneus caírem, ah? É não no raia, né? Me há surpreso? Ô, Luigi! Oi! Ah! Olá, meu amigo! Ai, tem uns caras na cidade querendo correr comigo! Eu vou precisar de um novo jogo de pneus! Dá um jeito! Você quer os de banda branca, não? Não, Luigi, esses não vão servir. Acho que preciso de uma coisa um pouco maior. McQueen! Venha até aqui! Vou te amassar feito uma panqueca! Não vai se esconder da gente! Eu tenho os pneus pra você! Guido! Ah, sim? Você tem os pneus? Mas você tem a fortaleza mental? Você tá prestes a descobrir. Vamos nessa! Quem é o mal? Eu sou mal! Ah! Au! Ah! Cacham! Uh! É disso que eu tô falando. Está prestes a ter... Quem é o... Beleza! Tchau! Tchau! Essa é pras damas. Vou melar seus ovos. Com ketchup. É! Eu sou um raio! Quem é o mal? Eu sou... Agora você me deixou... Essa é pras damas! Essa é pros fãs! Crianças, não tentem isso em casa! Eu sou... Essa foi muito gozada! O que você disse, ô reboquezinho? Eita, nóis relâmpago! Acabou a corrida! Pode largar de berrar agora! Tá, tá bom! Tá, foi mal! O que que tá rolando? Pneu murcho, pneu murcho, pneu murcho! Ai! Olha lá, pessoal! É o rei da estrada! Tá mais pra relâmpago da estrada! Fala, frangote! Tá fazendo o que por aqui, rapaz? Ah, eu achei que podia testar umas coisinhas que aprendi! Ah, você voltou pra escola! Bom pra você, Tic! Quem sabe até se forme dessa vez! Educação é tão importante! Ele tá certo, sabia? Ah, eu perco um tempo no meu capô e vocês pisoteiam ele! Ele acertou o meu capô! Se liga no capô, falou? Aí, senhor educado, tá pronto pra uma lição? Deixar, meu, o! A pedaço demônio! Ticou pra ele! Deixar, eu chegue de qualquer jeito! Ticou pra não ou mais um cara sem café! Opa! Diz dada do outro! Ticou pra não ou mais um cara sem café! Ticou pra ela, tá! Ticou pra ela, sabe? Ticou pra ela! Ticou pra ela, mas. Ticou pra ela. Ticou pra ela! Essa é pras damas. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Quem é o mal? Eu sou mal. Tchau, tchau. 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 Ah, me desculpa. Au! Se liga! Fica na sua faixa! Ei! Olha onde vai! Ah, me desculpa. Ah! Mas o que foi isso? Ah! Me acertaram! Acertar! Ah! Hora da canha! Ah, isso é legal. Ei! O que ele tá fazendo? Aí! Abri o olho! Ah! 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 Espero que tenha seguro Se liga Fica na sua faixa Ok, eu tô bem Sua vez, Winkle Tô chegando Ah, me desculpa Ei, olha onde vai Aí, maneira Ah, qual é o problema aí? Peguei os pés e sumi Ah, o que? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, precisa de pneus De banda braga Quem é o mal? Eu sou mal Crianças Não tentem isso em casa Tchau Uau, adoro você vai Rapaz, olha O que? Xerife, você viu o Mac? Ah, má notícia, filho Ouvi pelo rádio Estava indo para o Oeste na Interestadual E então uma gangue de punks roubou as coisas do trailer dele Ele tá legal? Pareceu meio agitado Talvez se sentindo mal como nunca antes Ah, que bom que ele tá bem Ah, não, preciso daquilo para a próxima corrida Pés de chumbo, delinquentes e loucos Espere até eu pegá-los É isso aí Você pode mexer comigo Mas não mexa com os meus amigos É, caminho errado Olá Ai, qual foi o problema? Ah Ai, quer prestar atenção? Qual o problema? Fico Espero que tenha seguro Ah, o que você tá fazendo? Não risco cedês Tá do lado errado da pista Ai, ai, isso dói Ei, ei Olha onde v- Au Me acertaram? Acertaram Tá fazendo o quê? Espero que tenha seguro Se liga Fica na sua Vou pôr os tiros na sua cola Ai Au Sai da minha fa... Au Por que faria isso? Ei O que ele tá fazendo? Abre o olho, apressadinho Cuidado Ai Ah Me acertaram? Acertaram Eu adoro ser eu mesmo Ah Cara, cê zoou o alto-falante E olha meu aerofólio Quebrado Sorte sua que só precisa reclamar disso, filho Vamos ver o que o Doc Hudson tem a dizer disso tudo Não foi ideia nossa É, um carro nos pagou Um carro? É, um carro de corrida verde Não sei Ele tinha bigode Ah, check Cuidado Cuidado Já Claro Claro Eu Quidado Sei Não sei Agora É Beleza Esp criteme Oi, colega! Vambora, eu tô pronto. Vamos achar o Tic. Ei, poupe para a pista, filho. Prepare-se para o que virá. Tá, tá. Olha, eu estou bem agora, Relâmpago. Você pegou as suas coisas de volta e a flor está cuidando bem de mim. Então, vamos lá. Vamos dar um passeio relaxante até lá no estádio. Aí, podemos até catar juntos. Patucas no radiador, mosquitos no para-brisa. Então, agora é valendo a bolada. E não deixe essa bobagem com o Tic mexer com sua cabeça. Concentre-se e você vai ficar bem. Tá, tá. Tudo bem. Tranquilo. Vamos vencer essa coisa. Qual é o problema, Trovão? Não esperava me ver aqui? O quê? Perdeu a corrida? Não estava pensando em fugir, estava? Você sabe do que eu estou falando, Tic? Nem faço ideia. Só estou esperando uma boa corrida com o meu colega Relâmpago. Só isso. É uma questão de espírito esportivo, não acha? E aí, como vai, cara? Não tinha te visto? Boa sorte para vocês. Boa sorte para vocês. Você sabe o que é a perfeição? Está olhando para ela. Eu acho que não. Vem cá, eu já não passei você. McQueen está tendo problemas para manter sua posição. Aí vem Relâmpago McQueen. Vejam só os outros cedendo espaço. Uhau. Uhau. Vejam só os carros abrindo espaço para ele. Dá a impressão de que dizem por favor e obrigado. Fica triste não. Foi ultrapassado pelo melhor. Ele está dando conta de uma cada vez Pois é, ele conhece mesmo o seu lugar na pista Dizem que o relâmpago nunca acerta duas vezes Mas esses carros tiram outra coisa E foi mais um Macri cruza a pista como se estivesse correndo com carrinhos de golfe Passou mais um Alguém vai parar o relâmpago Não é assim que a história acaba Lá vamos nós Ah, vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá Ah, fase de corrida, mas que estresse Cacacá, tchau É isso, é hora do show Eu adoro ser o mestre Hoje nem quer ser duro 95 Construa em se esforçar É o que vocês podem fazer Aí vai relâmpago Eeeeh... Ele está todo contra mim por cada vez! Ahahahah! É! Eu sou o cara! Eeeeh, falta muito pouco para o aluncio oficial do vencedor de hoje à noite! Relâmpago McQueen! E ti... Aí, escuta aqui! Foi um golpe de sorte, você sabe disso! Escuta aqui, Tick! Sorte não teve nada a ver com isso! Eu ganhei com justiça! Se é pra ser um perdedor, por que você não perde com classe? Viu? Ele está mudando de assunto, mudando de assunto! Assunto mudista! Ele não quer admitir que não consegue fazer isso de novo! Eeeeh, espere amigos! Ele venceu a corrida! Temos as fitas pra provar! Vou te dizer uma coisa! Vou correr de novo! Ah, sim! Tá bom! Legal! Que tal amanhã à noite? Que tal aqui? Que tal amanhã à noite e aqui? Isso é incrível! Relâmpago contra Tick numa disputa vale tudo! Na verdade, Daryl, eu tenho coisa melhor em mente! O Grand Prix de Radiator Springs! Três corridas! Uma em cada parte de Ornament Valley! E no fim, uma última corrida na Copa Pistão! Pode ser assim? Agora pode! Incrível! Vai ser uma semana de corridas como nunca se viu! Tick Ricks, você aceita o desafio do Relâmpago? Sim, é claro que aceito! Aí, e vocês lembrem de se antenar para ver o Tickster número 86 ganhar o troféu da Copa Pistão! De verdade dessa vez! Não, porque há alguns coincididos que se apontará para evitar até os comunicar... Legal! Essa-se é para as damas! Hum! McQueen McQueenzinho